E aí, família, mano, beleza? Velocorque trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo, cara. Mais um vídeo daquele game que eu já trouxe, um vídeo pra vocês que tava aí no beta, né, cara? Mano, primeiramente, né, vamos lá. Pokémon Multiverse, né, cara? Esse game que vai tá lançando aí, né, tava no beta fechado, tá bom? No caso tava beta aberto pra todo mundo que quiser jogar. Tá acabando hoje esse beta, né, cara? No caso, na segunda-feira vai tá acabando o beta do jogo. Pra você realmente tá jogando oficial, mas não sabemos ainda o dia, mano. Lembrando, na segunda-feira, no Discord do game, né, nas plataformas e tals, vai tá falando o dia que vai realmente ser lançado o game, tá ligado, mano? O dia que vai ser lançado o jogo, literalmente, sem ser no beta, pra você dar aquela gameplay. Não sei se já vai vir com o mobile, tá, guys? Eu não faço a mínima ideia. Então, pode tá vindo com o mobile já, tá, mano? Não sei dizer isso pra vocês. Vamos ver aí quanto tempo vai demorar, tá ligado, pra vir, mano? O game tá muito da hora, tem uma galera aí jogando esse beta, uma conhecida, né? E pra você que não jogou, pra você que jogou, mas mesmo se não entender algumas coisas, Eu vou tá explicando alguns sistemas que tem no game, alguns itens que tem no game, tá ligado? Eu não sei como vai ser o modo de obtenção deles, né, se vai ser somente comprando. Provavelmente não vai ser somente comprando em shopping, tá, guys? Vocês vão conseguir também aí em quests e testes, tá ligado? Mas, obviamente, eu vou mostrar pra vocês no shopping, eu acho que eles colocaram realmente, né, Pra você ir administrando e entendendo tudo como funcionam esses itens, tá? Mas antes, obviamente, cara, já deixa o seu like, comenta e compartilha. E chama a galera pra jogar também o game, né? Vai ter pouco tempo pra jogar o jogo, mas dá pra dar uma entendida do game aí, Como funciona, tá, as coisas, beleza? Então, segue o compartilho com todo mundo, chama a galera pra se inscrever no canal E chama a galera aí pra jogar o gamezinho também, tá bom, mano? Inscreve no canal, realmente é bastante importante, vamos bater logo esses 11 mil inscritos, mano? Não demora não, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, vamos lá começar o nosso vídeo, mano. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre o sistema de maestria e Star, tá, cara? Que eu acho que é uma coisa bem importante no game pra deixar o Pokémon mais forte, né, velho? Ó, como vocês estão vendo, tem a Star Pokémon e tem aqui Maestria Pokémon. E quando você clica com os dois botões em cima do seu Pokémon, então só coloca o mouse em cima, Aparece ali, ó, né? Ele tem zero estrela e ele tá com a maestria ali, também zerada, né? E quando você coloca nele aqui, né, você volta o seu Pokémon, Taca a estrela aí nele aqui, ó, bumba. Agora ele vai estar aí com, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, mano. Pô, tem que colocar primeiro a maestria. Aí, ó, coloquei a maestria. Agora vamos ver. Ó, agora ele tá com uma maestriazinha ali, vocês estão vendo? Não, maestriazinha agora, maestria 1, tá ligado? Né, eu acho que agora dá pra colocar estrela, mano, se eu não me engano. É, exatamente, guys. Então ele precisa ter um de maestria pra colocar uma estrela, né? Agora não dá mais pra colocar estrela. Ó, não dá. Não, você não pode aumentar esse atributo agora, porque você precisa colocar maestria nele, né? Então vamos adicionar todas as maestrias aqui. Ai, não, tem que ser uma maestria e uma estrela. Uma maestria e uma estrela. Tá lá, velho. E, obviamente, o Pokémon vai ficando bem mais forte com isso, tá, guys? Ele vai ficando bem mais forte com isso daqui, tá bom? Ó, você coloca de novo a maestria e coloca a estrela. Bumba. E vai aumentando aqui, vai aumentando, ó. Né, eu comprei só 5 aqui pra vocês darem uma olhada. Eu vou mostrar também, obviamente, onde compra, né? Tá lá, tá lá. E tá cá. É, vamos soltar ele e voltar. E agora colocar a última maestria aqui. A última star no Pokémon. Tá aí, mano. Pronto, 4 maestria e 4 estrelas nele, né, velho? Tá aí, 5 estrelas, no caso, agora que eu atualizei. Né, esses itens você pode estar comprando agora atualmente nesse beta, mano. Aqui, no shopping, tá ligado? No shopping mesmo do game. Com o dinheiro do game mesmo, tá, cara? Que você farra. Aqui, ó. Tá? Você fala aqui com o brother aqui, mano. Com o Mark, né? Fala aqui com ele. Manda um trade. E tá aqui, ó. Aqui embaixo tem star Pokémon. Mas tem o Pokémon e tem também os Diamond, mano, né? Recomendo você comprar bastante Diamond. É bem fácil você farmar o jogo. Porque no shopping tem uns itens muito quebrados. Como, por exemplo, esse daqui, cara. Olha só esse item. Guys, esse é um item chamado Checkpoint, tá ligado, mano? Você precisa ter o Checkpoint Register. E precisa ter o Checkpoint Console, tá ligado? Aqui no shopping, como vocês vão ver na loja aqui em General. Você tem aqui os itens, como vocês estão vendo, né? Um preço realmente bem bacana aí pra você tá adquirindo. Lembrando que é no beta. Eu não sei como vai funcionar na abertura, né? Pode ser outro preço. Mas, obviamente, isso aqui é bem quebrado. Então, provavelmente, isso aqui vai ser realmente comprado mesmo, né, cara? De shopping. Como vocês estão vendo, você precisa um desses dois itens para funcionar. Você não pode ter somente um. Então, vamos supor que você compra cinco Checkpoints desse, né, mano? Permite cinco posições de Checkpoint no console. E um Checkpoint Console. Cara, é basicamente o quê? É como se fosse um teleporte no game, cara. Por exemplo, né, eu tenho um teleporte aqui em frente do CP, tá ligado? Mas eu não quero esse teleporte aí. Eu vou tentar colocar em outro aqui, tá ligado? Vamos supor que eu cheguei aqui pro lado esquerdo. Ó, vamos dar uma saída aqui. Ó, vamos dar uma saída. E eu quero colocar um outro Checkpoint aqui, ó. Tá ligado? Ó, bem aqui assim, mano. Vamos aqui. Tá bom, aqui tá bom. Ó, eu clico no botão esquerdo no item, tá? Ó, no item e clico aqui. Pronto. Aí, aqui, você salvou essa posição na A3. Aí, como funciona? Aí, você precisa desse Checkpoint Console, né, cara? Esse, no caso aqui, é de 15 dias, né? De 15, 15 dias aí. Ele vai acabando, obviamente. Então, nós vamos clicar com o botão direito, com o Ctrl, o botão direito em cima dele. E vamos dar pro teleporte 1, né? Que, no caso, é lá no CP que eu coloquei, né? Aí, tem o teleporte 2 que eu coloquei em frente ao Mark, mano. Ó lá, ó. Teleporte 2 e o teleporte 3 que eu acabei de colocar lá, como vocês viram, tá ligado? Isso você pode ficar utilizando pra sempre, mano. Não tem tempo, tá ligado? Você pode tá ficar andando pra tudo que é canto, não tem tempo. É literalmente como se fosse um Pokémon de teleporte, tá ligado? Então, pode ser até bem mais quebrado que um Pokémon de TP, obviamente. Mas, obviamente, aí também, né, tem todo o quesito de você ter 15, 15 dias e ter bastante itens desses aqui, tá ligado? Muito da hora esse sistema, mano. Muito massa mesmo. Eu curti bastante, tá ligado? Então, pra você adquirir, lembrando, é só você comprar aqui na loja por hora, né, com os diamonds que você compra em game mesmo. E aí, quando lançar o original, vamos ver como vai ficar o preço disso tudo aqui, tá? Aqui na loja também tem esse cor de movimentação, né, cara? Tem um Mario Kartzinho aqui, tem Speed Boost. Esse Speed Boots aqui é bom porque não tira a sua Outfit, né? Vamos supor que você comprou algum Outfit aqui da hora e não quer perder ela, né? Não quer utilizar algum carro, alguma bike. Então, você pode tá comprando esse Speed Boots aqui, né? Que vai te dar velocidade mesmo com a sua Outfit, tá? Aí tem as motos aqui, normalzinha, né? Como vocês tão vendo, e tem um Mario Kart. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui o Mario Kartzinho, ó, que eu comprei um pra vocês aqui, ó. Ó, no caso aqui, vamos ativar aqui. Vem bonitinho, né, mano? Olha só. Eu tô de Mario, né? Acho que pode vir aleatório, no caso. Vem, vem a do Mario, né? Muito da hora. Realmente vem bonitinho o Kartzinho, tá? Então, esse é um do sistema de movimentação, né, cara? Novamente, você vai ter uma Quest de Bike, mas se vocês quiserem ficar mais bonitinho e mais rápido, que você quer mais rápido que a Bike, você pode tá utilizando ele. Como vocês tão vendo, tem um ovo aqui, né, mano? No meu slot, né? Que é um Egg Pokémon. Esse Egg Pokémon também você consegue aqui comprando, mas provavelmente vai ter Quest que você vai ganhar Pokémon Egg, cara. Obviamente, tá, guys? Acho que até quando você iniciar o game, você pode tá ganhando um Egg desses aqui, né? E como vocês tão vendo, tem Kanton, Jotô e Rowan, né? Comprei um de Rowan aqui, normal mesmo. E você precisa andar 5 mil passos, mano. Ó, como vocês tão vendo, eu tô com 551, né? Eu vou dar uma andadinha aqui, vou apertar de novo no botão, ó. Tá lá, 577, tá ligado? Ou seja, você anda 5 mil passos e pode tá vindo Pokémon, né? No caso, eu já andei 5 mil passos aí de Kanton e veio, se eu não me engano, um Victreebel, mano. Tá aqui, ó, Victreebel. Veio esse Victreebel aqui no de Kanton, né? Agora eu comprei esse de... Qual o que eu comprei, mano? Eu nem lembro agora. Meu Deus do céu. O último, né, velho? Acho que foi o de Jotô e ensinou. Rowan, né? Rowan, mano. Sempre me confundo, cara, as regiões. Então, você usa aí, né, mano? Anda 5 mil passos. Eu vou andar 5 mil passos aqui, cara? Cara, eu vou andar. É, peraí. Enquanto nós vamos dar uma andada, vamos deixar isso pro final do vídeo, essa andadinha. Pra nós ver qual Pokémon que vai vir, tá? Mas antes, né, antes de tudo isso, eu queria mostrar também um sistema muito da hora pra vocês. Um item, tá ligado? Que ele é chamado aqui de Copy Whistle, né, mano? Tem um Copy Whistle aqui, tem um Gold Whistle e tem um Silver Whistle. Obviamente, esse Gold Whistle, acho que fala Whistle, né, mano? Que é a Suviu, né? Alguma coisa assim em inglês. É, literalmente, é um item que você consegue vender dando de longe seus itens, tá ligado? Por exemplo, mano, você tá numa hunt e você quer vender os seus itens e você não quer votar no Mark, né? Você compra esse itemzinho aqui, como vocês estão vendo. No meu caso, aqui tá aqui um Apito, ó, que é o Gold Whistle, né? Que é o da Butterfree. Você clica com o botão direito e você vai vender todos os itens que estão na sua bag, ó. Clicou, né? Vamos usar aqui, mano. Ó, usei. Tá lá, vendi todos os itens automaticamente, tá ligado? Todos os itens que tá na sua bag, você vai vender sozinho, sem precisar voltar, mano. Vamos colocar tudo aqui, esses itens aqui de novo. Acho que esse item vende, né, mano? Ó, vamos lá de novo. Vamos lá. Clica aqui de novo. Dá um use. E tá lá, mano. Vendi todos os itens. Muito da hora, né, cara? Isso aqui é muito massa mesmo. Esse sistema é muito daorinha. Você pode tá narrantando lá, né? Por preguiçoso que não quer voltar em Mark. Aí você usa esse comando. No caso, comando não. Você usa o item e já vendeu tudo. Agora eu vou mostrar também um novo sistema pra vocês. Um outro sistema que é o sistema de runas. Guys, isso aqui é muito da hora. Que ele funciona como se fosse EV, mano. Tá ligado? Mais ou menos como se fosse EVs no Pokémon. Vou explicar pra vocês. Por exemplo. Né, aqui o meu Typhlosan, né, mano? Que tá 5 estrelas aí já na maestria total. Quando vocês dão dois cliques nele, vocês estão vendo aqui, né? Que a runa dele tá 0 por a 100 aqui, tá ligado? Não tá, não tá runado, não tá fazendo nada. Aí o que é que você vai fazer, mano? Você vai pegar, né, uma runa dessa daqui, por exemplo. Uma runa de Magic e Defesa e vou colocar nele. Tá ligado, mano? Ó, vou colocar nele aqui. Vou colocar nele pra fora, né? Ó, coloca nele aqui, tá ligado? Aí ele faz... Hum, aí você clica de novo. Como vocês estão vendo, tá runa 1 de 100, tá ligado, mano? Isso aqui é muito quebrado, tá, cara? Isso aqui é muito quebrado mesmo. Que aí você vai poder tá colocando várias runas no Pokémon. E deixando ele bastante forte, tá ligado, cara? Isso aqui deixa o Pokémon muito forte mesmo, tá ligado? Ó, dá mais Magic e Defesa, né, mano? Isso aqui dá mais Defesa Física, normal, né? Isso aqui, ó. Aí tem a runa Ataque, dá mais um Ataque a mais aí no Pokémon, beleza? Sei lá, vamos ver aqui no Noctaurum também, ó. Vamos testar em outro Pokémon, né? Vamos testar nesse Pokémon aqui, no Noctauruzinho. Vamos tacar aqui uma runa de Magic e Ataque nele, que é Special Ataque, né, mano? Podemos estar falando assim. Tá aí, ó. Noctauruzinho já tá levando essas runas no meio da boca, tá ligado? Ó, runas 9 de 10, beleza, mano? Então, realmente, é muito da hora esse sisteminha, né? Dá pra deixar seu Pokémon bastante forte. E esses itens também, mano, dá pra você comprar atualmente no Shopping, tá ligado? Se eu não me engano, não é nesse Shopping, é no outro. Dois Shopping no Game, guys. Tem esse daqui também, mano. Tá aqui as runas, beleza? Você consegue tá comprando 30 aí por 10, né, mano? Lembrando, lembrando a vocês. Isso aqui é só lá por hora. Não sei como vai funcionar quando lançar o game, né? Obviamente, você pode estar ganhando essas coisas aí. Tudo na paz de Deus, tá ligado, velho? Mano, entre vários outros sistemas que tem no jogo, né, mano? Tem muita coisa. Tem a possibilidade de você capturar lendário e tal. Eu não cheguei a falar aqui no vídeo, obviamente. Só que é literalmente isso daí, cara. Dá pra você capturar lendário sim no game. Dá pra você capturar lendário, só que basta ter sorte, tá ligado? Tem a sortezinha aí de você tentar capturar os lendas. O game se torna base lenda? Não, porque tem todo esse negócio de maestria. Tem essas stars, tá ligado? Tem essas runas que podem deixar um Pokémon normal bem mais forte do que um Pokémon lendário. Obviamente, também, você pode estar utilizando o lendário, que ele pode estar solando um Pokémon bem mais forte que alguns Pokémons normais e o Pats, né? Tá bom? Então, é basicamente assim que funcionam esses sistemas que eu mostrei pra vocês, tá ligado? E tá bem da hora mesmo, cara. Isso aqui vai balancear, querendo ou não, o game, beleza, mano? Fora que na loja você pode estar olhando outras coisinhas, como, por exemplo, aqui, alguns Outfit, os Addams que estão bem bonitos mesmo, né? Tem até Addams que deixa o Pokémon rosa, tá ligado? Que é tipo o Pincan, né, mano? Aí tem alguns bundles, né, velho? Que é essas mochilas com tapetes aqui. Muito bonita, tá? Essas bagzinhas. Tem a Evolution Outfit Bundle também aqui, né? Que é de Evolution, né? Tem os Pokémon aí que eu já mostrei pra vocês. Você pode estar vendo tudo aqui bem bonitinho. Tem tudo aqui no game pra você estar dando uma olhada, né? Então aproveitem, cara, esse último dia que resta do jogo, tá ligado? Pra vocês aproveitarem o máximo aí do game, né? Lembrando que o game também tem Pokéballs diferentes. Dá pra você fazer no game, tá? Também isso aqui, guys. Vai dar pra você fazer. Mas o Prora tá aqui pra comprar, pra ser melhor. Beleza, mano? Então agora bora coisar nosso ovo, né, mano? Tem que coisar, pelo amor de Deus, né? O melhor local pra fazer isso, cara, obviamente, eu acho que é na rodovia, né? Mas antes, ó, aproveitar que nós vamos aqui na cor do trem, mano. Ó o sistema de trem, galera, que da hora, mano. Pra quem não conhece, ó. Você vem aqui, clica aqui no cor do trem, ó. Seu Pokémon tá sentado dentro da Pokébola, tá bom, tá aí. Olha lá. Olha aí, guys, que da hora, mano. Literalmente você vai dentro do trem. Cara, obviamente, né? Eu acho que isso daqui vai ser pouco utilizado, até porque já existe a bike, né? Só que se você não quiser ficar clicando, né, mano? Obviamente pra andar pros cantos, né? Tipo, sair andando no WASD, né? Você clica no trem aí, vai em algum canto, né? Você vai lá no banheiro, aí tá aí, ó. Chegou no cantinho aqui, vem da hora, né? Mas, obviamente, que tem a bike, né, mano? Você pode clicar aqui, ó. Tá, vou clicar lá em cima, mano. Tá muito, ó. É, o boneco vai sozinho, né? Então, talvez, seja bastante utilizado depois de um tempo. Talvez, né? Vai que o ADM proíba de você andar de bike aqui, só pode andar de trem, né? Aí pode ser uma possibilidade, realmente, aí, pra você tá utilizando isso pra andar de cidade em cidade, né? Isso é bem da hora pra galera iniciante também, que quer transportar as cidades sem ter que... Tem que passar pro Pokémon selvagem, né? Mas é muito da hora mesmo que a gente tem minha, né? E como vocês estão vendo, os passos estão contando, cara. Nós estamos com mil aqui, beleza? Então, quando eu tiver perto de cinco mil, eu vou voltar com vocês. Deixa eu andar uma andadinha aqui rapidinho, mano. Galerinha, vamos lá, mano. Tá quase aqui chocando. Falta mais ou menos cinquenta passos, né? Vamos usar aqui o meu checkpoint pro dois. E eu acho que daqui pra quando a gente vai andando lá pro CP, eu acho que já nasce, né, mano? Vamos dar uma olhadinha. Ó, falta dezesseis. Falta quatro. Falta cinco. Quatro agora. Três. Dois. Um. Zero. Tá aí, chocou, mano. Chocou. Vamos ver agora aqui qual foi o Pokémon que veio. Veio um. Sharpido, mano. Olha lá, cara. Que isso? Sharpido usado, né, moleque? Fala do homem. Fala. Tá com cinco habilidades, Sharpido? Não acredito. É sério, mano? Cara, que isso, cara? Vai tá bom. Pelo menos chocamos. É basicamente assim que funciona o sistema de ovo, né? Mas isso aqui, obviamente, vai vir corrigido, tá, gás? O Sharpido nunca que vai ter são cinco moves, tá? Mano, comenta o que vocês acharam desses sistemas que tem no game. Realmente é muito interessante. Todos eles, tá, cara? Não tem nenhum realmente que seja mais ou menos assim. Todos eles são bastante interessantes, né? Deixar o Pokémon forte com Star e Helps é bem da hora, né, cara? Aqueles bagulho aqui de tal pano seu Pokémon. Botar cinco estrelas e maestria cinco aí, né? Helps quatro também. Mano, é muito da hora isso daqui. Beleza? Esse negócio de checkpoint pra mim é um dos maiores, cara. Na moral, isso aqui é muito da hora, cara. Isso aqui é muito massa, Alec. Muito massa. Na moral, isso aqui é muito da hora. Muito da hora mesmo. É um dos melhores aqui. E as runas pra deixar também o Pokémon bem mais forte, né, velho? Fora o Apito também, né? Que eu mostrei pra vocês e tal. Então, isso aqui também chega a ser bastante interessante, mano. Então, não percam a abertura do Pokémon Multiverse. Obviamente, nós estaremos aí, talvez, em live no dia da abertura. Não sei, né, mano? Então, vai sair um vídeo também. Não sei. Faça a mínima ideia que eu não sei também quando é que vai ser o dia. Mas, daí, eu espero que vocês tenham curtido todos esses sistemas do game. Beleza, mano? Aproveitem o resto do tempo que tem no online, no joguinho beta, pra vocês darem a testada em tudo isso que eu mostrei pra vocês. Beleza? Então, é isso. Que é isso, conhecer esse vídeo, né? É, tá bom, mano. Vamos juntos. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal, cara. Pokémon Multiverse. Falou, ia, valeu. Pá!